Uma preocupação da Prefeitura Municipal de Santa Helena é a questão dos buracos no centro urbano. A operação tapa-buracos já começou há alguns dias com outros materiais e agora o asfalto chegou aqui em nossa cidade. O asfalto que está sendo colocado aqui agora nas principais vias aqui da nossa cidade. O prefeito acaba de chegar aqui visitando juntamente com os seus secretários e a gente observa que a trafegabilidade aqui no centro da cidade é um fator primordial para que as pessoas consigam trafegar porque você sabe, quando chove, fica aí realmente as poças de água muito grande. E o prefeito aqui está com todos os seus secretários. Prefeito, uma palavrinha aqui. Prefeito, as fortes chuvas que caíram nesse período do inverno não deixou de trazer um transtorno para a comunidade. E a questão da trafegabilidade aqui não só no centro urbano, mas também na zona rural tem sido uma preocupação sua. A operação tapa-buracos já começou há alguns dias, mas com o asfalto está começando hoje. Vamos buscar o recurso e graças a Deus, com a ajuda de Deus e do nosso comprometimento com o município de Santa Helena, que é uma promessa de campanha, tratar bem o município de Santa Helena. Nós estamos fazendo essa operação tapa-buraco. Eu tenho certeza que muito melhor vai ficar o município de Santa Helena, as ruas vão dar melhor, o tráfego vai fluir de maneira mais contundente. A população de Santa Helena que ganha com essa operação tapa-buraco. Prefeito, vale ressaltar que até no inverno, os serviços paliativos não pararam na zona rural, apesar de muita chuva, mas as máquinas elas estiveram no interior, depois que a chuva sanou um pouco, o trabalho já foi dado continuidade na região da Chapada, aqui na região da beira do Rio. A trafegabilidade tem sido uma prioridade dentro da sua administração. Exatamente, isso é um compromisso nosso, de dar melhor dignidade para a população de Santa Helena e que você dá isso através de trabalho, através de infraestrutura, de saúde e educação. Então, o nosso governo está trabalhando em todas as áreas, sempre com muita responsabilidade, com muito compromisso e com muita união. Eu tenho certeza que muito melhor vai vir para o município de Santa Helena, esse é um compromisso meu. Tenho falado com o nosso deputado Otelino Neto, deputado estadual, com o nosso deputado Vitor Mendes, que está totalmente empenhado em buscar emendas para mandar para o município de Santa Helena, já mandou emendas na área de saúde, vai mandar na área de infraestruturas. E é isso aí, é o nosso comprometimento com a população. Nós queremos dar o bem-estar para a população de Santa Helena. Obrigado, prefeito. Aqui comigo o secretário de infraestrutura aqui do... Sr. Jorês, o asfalto finalmente chegou, a cooperação também buraco, já falei com o prefeito, já começou já há uns dias, mas com o asfalto, o asfalto traz uma qualidade melhor. Com certeza, Nelson. Como o prefeito mesmo já disse, estamos iniciando para o melhor da cidade, para o melhor da população. O que o prefeito puder fazer, ele faz, porque isso aqui, como eu já disse, isso aqui é com recurso próprio do município, não é do estado, é recurso próprio. Então, ele está fazendo de tudo para ver se consegue melhorar a cidade toda e não só o centro. Obrigado, então, secretário. A gente acompanha aqui o serviço, o trabalho de toda a equipe, trabalhando, são muitos homens trabalhando, uma preocupação realmente do prefeito, o asfalto, já chegou uma caçamba ali, a outra caçamba já está vindo também. Então, são muitos metros de asfalto que vão ser colocados em toda a cidade de Santa Helena, na operação Tapa Buracos. Nem por isso, está aí, recebendo o asfalto, a nossa cidade, com o apoio de todos os secretários e com o apoio também dessas pessoas, como o próprio prefeito falou. Nelson Costa, programa Balanço Geral.